A gente começa com informações sobre a Festa das Neves, hoje é o terceiro dia de programações e com promessa de muito forró no palco da Lagoa. Vamos pra lá, ao vivo, com a repórter Vanessa Costa, pra mostrar pra gente como é que tá por lá, agora às 7h13. Boa noite pra você, Vanessa. Por aqui já tá o forró bom danado, viu, linda? E ainda é segunda-feira, como a gente vem acompanhando a Festa da Programação, a programação da Festa das Neves aqui em João Pessoa, começou lá no dia 27 e vai até o dia 5, que é o dia do aniversário da cidade. Hoje, quem tá no palco nesse momento é a cantora Vanessa Santos, que já chama a atenção, o público começa a se aproximar, o show dela acaba de começar. E pra falar um pouco melhor sobre essa programação e as expectativas, a gente tá aqui com o secretário da FUNJOP, Marcos Alves, que pode trazer alguns detalhes pra gente. O que tem sido esses primeiros dias de festa e o que a gente pode esperar no terceiro dia aqui na capital. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. A Festa das Neves é uma festa de caráter popular, que a gente une o religioso ao profano. Desde sábado, que nós tínhamos aqui apresentações musicais, cultura popular, literatura de cordel. Temos a Vanessa Santos, Rosminho Neto, Fabiana Souto. Teremos ao longo da semana, sempre partidas de 9 horas, boas apresentações musicais para toda a família de João Pessoa. Boa noite.